FALA PESSOAL DO DO BEME? FALA É HOI SIRVISE DEMOS A MAIS UM VÍDEO HOCHE EU TOU FAZENDO UM VIDEO DE MINECRAFT E EU QUERO QUE CES COMENTEM QUE QUE VÍDEO QUE CES QUEREM QUE EU FAÇÇA COMO MINECRAFT OO AQUIN LIFE EU TOU GRAVANDO NO CELULAR MAS GENTE MAIS MAIS PRA FRENTE EU VOU GRAVAR NO CUMPTADOR É quando o mudador é mais profissional Que no celular Tipo, ele fica meio travando O meu Minecraft E eu quero que se inscreva Dê muito like Vamos aqui nesse mundo Eu tentei duas hein gente Gravar vídeo pra vocês aqui no Minecraft Só que nos dois Esse negocinho aqui laranja É Ele sumiu Eu tive gravado duas vezes Peraí que tá bem Tá meio sujo Ai gente O estranho é que é Minecraft Tá aqui no Criativo Tá aqui no criativo Hoje eu também vou tentar pintar as roupas de couro É o que eu tentei e não deu certo gente Vai virar mãe Eu vou aqui no ferreiro O que é que tem aqui no ferreiro será Tá meio travado Tá bom gente Mas é assim mesmo A seguir Feito aqui Nada Tem uma craft Deixa eu colocar aqui Vamos só vir aqui Deixa eu pegar uma roupa de couro também né gente Só pra Pra ver aqui Deixa eu pegar aqui Vou pegar um Tá Não precisa aqui Deu assim Tô usando litra É que eu não jogo Esse aí também Minecraft Peraí só Vem aqui Deixa eu colocar aqui Então Cadê Eu preciso de corante Gente Pra pintar Vou pintar Preta Tá Peguei preta Vem aqui Tipo Tinha que fazer isso aqui Olha Parei gente Meu Deus do céu Por que não Pô Agora eu tô brabo Pô Que bosta Que bug A honra Vamos tomar Não 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 No zóio Deixa eu pegar uma cama Aqui Peraí 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 Deixa eu Dormir aqui Aí Dormir aqui Né gente Eu sou muito rindo No celular Eu jogo mais no computador Que tipo É mais legal Né É Eu tava jogando Com minha Com meu amigo Né Com minha amiga Na verdade Eu vou falar isso Eu tava jogando E ela não sabia Usar a litra Eu vou tentar Ver se não tá dando Um bug Tá gravando Tá Ainda bem Ainda bem Né Vamos só subir Aqui pra cima Hum Não sei Peraí Eu não sei Usar a litra Também Que não Eu sei usar No computador Né Mas Tá gente Mas Peraí É um vídeo Bem curtinho Só de 3 minutos Assim Eu vou Ver se não Gente Eu quero Se inscreva No canal Do Alemãozinho Gente Se inscreva Lá no canal Do Alemãozinho É muito legal Gente Vocês vão gostar Mesmo Tipo Cara É bem Foda Mesmo Gente Peraí Deixa eu ver O que tem que ter Dentro dessa cavana Ferro Tem que ter Manta Eu acho que tem Aqui Nossa Eu nunca vi Isso aqui Peraí Agora eu tenho Que testar Tipo Nunca Eu nunca Notei Aqui Isso daqui Porra Gente Peraí Eu só Fui um Buraquinho Aqui Acho que Um peixe Que vai nascer Junto com a água Tipo Acho que É isso Porque Meu primo Já viu Isso Ele Me contou Deixa Deu Pra Aqui Deu Pra E Não Ficou Gordinho Ficou Nenhum Quase Né Peraí 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 Meu Deus Do Céu Peraí Deixa eu ver Mais um Peixe E também Se inscreve No canal Do Dark Gente É muito Mato 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 Cadê Só subir Aqui Deixa eu Fazer De um Lado Deixa eu Só fazer Assim 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 Peraí Gente Um roxinho Que roxinho Deixa eu Deixe Lá Matei O peixinho Peraí Tá Gente Eu só vou Fazer Mais uma Cois Deixa eu Deixe Ah Que bonitinho Olha Esse Rosinho Deixa eu Ver Mais Um Eu quero Pegar O Raro O Raro Não quero Mais Isso Olha O Raro Aqui O Branco É Raro 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 Raro